3, 2, 1, 1 Viu! Sou boêmio de bragaça E com cagança eu vou cantar Hago no peito trovas de amor Diz que o meu traje vou a soar Como um emílio de vagança E com o que a cança eu vou cantar Hago no peito trovas de amor Diz que o meu traje vou a soar Descendo até a cem É o lado da minha capa A tocar na viola E a cantar a sernaça Nesta altura faço parte Com orgulho e com pujança No programa vemos copos Sou um emílio de vagança Sou um emílio de vagança E com o que a cança eu vou cantar Hago no peito trovas de amor Diz que o meu traje vou a soar Sou um emílio de vagança E com o que a cança eu vou cantar Hago no peito trovas de amor Diz que o meu traje vou a soar É a ser a minha academia Tanto a cança e o para lá Tanto a doido só o ver E estou com o que a cança estudar E não está em nada E eu tenho para fazer Sou um emílio de fogos Diz que o meu traje vou a soar Agro no peito, tomas de amor, isto o meu traje vou a soar Sou o anil de vagança e com vagança eu vou cantar